Olá, meus queridos amigos, eu hoje venho vos mostrar como é que eu tirei uma mancha de um tecido, mais propriamente de uma gaveta, que eu andei a pintar e a tinta ser um bocadinho de onde via. É assim, a mancha não é muito grande, mas é para vos mostrar na prática. De qualquer maneira, vou deixar aqui umas fotos de uma mancha maior, que eu também retirei a mancha, com a ajuda dos aulas essenciais. Então, bora lá! Música 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 Música